É um canar! Oferecimento paulista, tradição de qualidade. E ao passado que ainda está lá, se chega a um vale de riquezas, de crenças, de gente de todo lugar. É festa, alegria do povo, força e raça pra trabalhar. Plantando e colhendo a história, criando o futuro do nosso lugar. Chão é forte, terra é encantada, que as águas vêm abençoar. A beleza de ser natural, esse é o vale rural. Bom dia, o Vale Rural está começando. No programa de hoje, uma reportagem especial sobre o folclore na região do Vale do Paraíba. Em Pindamonhangaba, um sistema racional para a criação de gado holandês. Os melhores momentos da festa do peão e torneio leiteiro em Natividade da Serra. Confira ainda os negócios dos leilões. No destaque, os fatos que marcaram o setor na semana que passou. E na agenda rural, a programação para os próximos dias. A busca de uma produtividade leiteira com boas médias diárias por animal, está levando a fazenda Morragudo a... A busca de um galpão onde as vacas são mantidas constantemente no coxo. Para maior conforto dos animais, o local possui estrado com camas sempre limpas e secas. E ventiladores ligados o tempo todo. O doutor Ida é o responsável veterinário da Comevap. Doutor, o que representa para a cooperativa esse sistema? Justamente nessa fazenda chamada Morragudo que nós escolhemos, dentre muitas fazendas já encontramos certo padrão. Tanto na qualidade da produção, como na alto padrão do seu gado. A primeira vista, quando entramos, encontramos ventiladores que estranham muita gente. Dizem, poxa vida, vai fazer frio. Entretanto, o gado é de raça holandesa, que vem de uma região fria. E por outro lado, tecnicamente, esse ventilador vem constantemente inovando o ar do ambiente, evitando aquelas poeiras, aquelas sujeitas que são levantadas. E outra coisa que nós encontramos é a parte da higiene. Assim que o gado faz sua necessidade, já imediatamente o retireiro está atento e recolhe. Quer dizer, tudo isso vem de facilitar, ou melhor dizendo, ajuda na produção leiteira, que encontra um ambiente já bastante higiênico, limpo, para que o super produto também seja ordenhado de uma maneira já limpa. O sistema da morra aguda é dividido em dois setores. Em um, as vacas paridas há algum tempo, estão produzindo uma média de 31 kg de leite por dia. E no outro, com mais vedação, ficam as vacas recém-paridas, que estão produzindo 45 kg de média por dia. O veterinário Claudemir Carvalho é o responsável pela manutenção da fazenda. Claudemir, como é manter todo esse sistema? Olha, é um sistema simples para ser mantido. Infelizmente, é um sistema caro, não é para rebanho de baixa produção. Isso se justifica quando você tem um rebanho como esse, que é um rebanho show, de produção muito alta, porque o custo é alto, o custo de cama, tudo. Exige, não muitas pessoas, nós temos três funcionários, um trabalho constante, para cuidar de toda a parte de manejo, inclusive manejo alimentar, colocar a ração na hora certa, feno na hora correta, sal, e a limpeza, manter a estrutura limpa. Mas todo esse trabalho é só em função do leite? Não, essa qualidade de animais, em função do leite, em função de pista, nós temos um rebanho show, um rebanho praticamente todo importado, visando pista, produção e produção de embrião. No galpão, há também uma área de preparação de novilhas para exposição. Normalmente, elas são mantidas em piquetes, até os últimos 30 dias de gestação. Apesar da tradição leiteira do Vale do Paraíba, aqui também tem criador que optou pelo gado de corte e vem fazendo um ótimo trabalho. Há cinco anos, o empresário Oswaldo Guedes de Oliveira, de São Paulo, comprou uma fazenda de 670 hectares em Caçapava, junto com seu irmão Milton Guedes de Oliveira, que começou a criar gado de corte comum. Após as primeiras dificuldades, achando que a média de quatro anos para o abate exigida pelos animais era muito tempo, os donos da fazenda Dengosa decidiram trabalhar com o canchim, uma raça desenvolvida pela Embrapa, em São Carlos. Sr. Oswaldo, por que o senhor optou por trabalhar com gado de corte aqui no Vale do Paraíba? Eu fiz uma pesquisa aqui no Vale e vi que era uma região leiteira, então não queria ser mais um tirando o leite. E eu sei que o leite sempre está passando por várias dificuldades financeiras, então eu optei por um gado de corte. E nesse trabalho todo, como é que o senhor escolheu o canchim? Porque eu fiz uma experiência com o gado da região, e vi que demorava quatro anos para o abate, então eu vi que não dava lucro. Então eu fui lembrar, em São Carlos, me especializar em gado canchim, e tive as melhores informações. E nesse período, me informaram quem eram os melhores criadores do Brasil, e eu fui em cada um deles e comprei as melhores matrizes. As cabeceiras eu comprei, e trouxe aqui para o Vale. E hoje estou tendo um bom resultado. Jamais informado sobre o negócio, Oswaldo tomou gosto pela atividade, e não economizou nas instalações, cercando-se de cuidados para garantir o desenvolvimento dos animais. A alimentação é uma das maiores preocupações na fazenda de Ingosa. Hoje toda a alimentação dos animais é produzida aqui mesmo na fazenda. São 50 hectares plantados com milho, sorgo e aveia, aproveitando para isso inclusive áreas como essa, que já foi totalmente alagada. Quatro silos com capacidade para armazenar 300 toneladas cada um, garantem a tranquilidade durante as estiagens. A recompensa desse trabalho, aos criadores que nem pensam em leite, são animais que aos dois anos pesam cerca de 800 quilos. A principal atividade da fazenda é a criação de touros para cruzamento industrial. Por ano, são comercializados em média 100 animais. O destino de quase todos é a região central do país, especialmente o estado de Goiás. O preço de um canchim puro é quase o dobro de um nelore na mesma idade. Assessorado por poucos e bons funcionários, como seu divino, o administrador da fazenda, Oswaldo já planeja o próximo passo, uma boutique de carnes finas em São Paulo. E não se arrepende de sua escolha pelo gado de corte. A aceitação do canchim tem sido boa? Muito boa, excelente. E esse trabalho todo com o gado de corte, com a raça pura, tem valido a pena? Sem dúvida. O meu ideal era que a fazenda empatasse. Para mim tem um lazer aqui, não pôr dinheiro. Hoje a fazenda já está me dando lucro. Mais uma cultura de inverno está sendo introduzida nas vargens do Vale do Paraíba. Aqui em Tremembé, na fazenda Santo Antônio, as tradicionais culturas de inverno, que seriam a batata e o feijão, estão sendo substituídas por esta aqui, que é a aveia preta. Pedro, por que você teve a iniciativa de mudar a sua cultura de inverno? É devido à política agrícola do governo que não estimula o agricultor hoje a plantar. Então eu busquei essa alternativa, plantando aveia, também em função da mão de obra, hoje deficiente no Vale do Paraíba, em função das grandes indústrias que aqui existem e buscando com isso alguma esperança de sobreviver na agricultura. Isso quer dizer então que a aveia preta é de fácil manejo? Sim, ela é de fácil manejo, porém ainda em teste. A gente não tem previsão dela persistir. Mas numa primeira análise é bem melhor que as culturas anteriores. Sem dúvida, bem melhor do que as outras. Com a eliminação do plantio de batata e feijão há seis anos, a família Crozariol vem ampliando a área plantada com aveia, que hoje chega a 50 hectares. Toda a produção é enfardada e destinada a criadores de gado de leite e cavalos de raça. O Ricardo é um dos agrônomos da Casa de Agricultura de Tremembé que está orientando os agricultores nesse plantio. Ricardo, qual é a vantagem técnica de se plantar aveia? Olha, a aveia é uma cultura bastante rústica e uma das vantagens é que ela, dependendo da fertilidade do solo, ela dispensa até a adubação de plantio. Tem um ciclo bastante curto, em torno de 60, 70 dias. E também a facilidade no manejo da cultura, ela dispensa quase o uso de defensivos. Então isso tem tornado bastante atraente a aveia aqui nessa área de varze. também pelo fato da varze ter essa umidade natural que possibilita o plantio no inverno e que com isso consegue boas produtividades nessa cultura aqui no município de Tremembé. Festas, folguedos, danças e muita arte fazem parte do universo da cultura popular do Vale do Paraíba. Neste mês de agosto, quando se comemora o folclore nacional, é bom destacar um pouco da riqueza do folclore regional. De Jacarei a Bananal, os dois pontos extremos do Vale, não faltam festas, onde a atração principal são a parte religiosa e o folclore. São Luís do Paraitinga e Cunha se destacam pela realização da Festa do Divino. Outras cidades celebram anualmente seus santos padroeiros. Essas festas não só apresentam as danças e folguedos, como também ressaltam a culinária Vale Paraibana, especialmente o afogado, um cozido de carne, servido gratuitamente ao povo. No dia a dia, outros pratos fazem parte do cardápio regional. Em Caçapava, há um recanto onde os tropeiros e o folclore têm seu espaço garantido. A Fundação Nacional do Tropeirismo, aqui em Caçapava, está aproveitando o mês do folclore para realizar uma exposição didática, voltada principalmente para os estudantes de primeiro e segundo graus. A mostra, instalada numa das casas antigas da entidade, mostra detalhes como a casa do Saci Pererê, o despacho de umbanda, a mistificação religiosa, roupas típicas, utensílios agrícolas, medicina popular, brinquedos infantis, bonecões de personagens populares e um cantinho para uma demonstração de superstições e ditos populares. Aqui, na nossa exposição, nós temos muitas lendas, superstições e ditados populares. Uma das superstições é a do espelho e noite de trovoadas que deve ser coberto para que não caia na casa raios. Um ditado muito interessante e popular é que para cavar o dado, não se olha os dentes. E o outro é que quem não quer ouvir barulho, não carrega duas cumbucas. E as escolas, associações classistas, clubes de serviço, agências de viagens e amigos que queiram conhecer os nossos trabalhos, nós estamos à disposição e as reservas podem ser feitas através do telefone Em Taubaté, a Rua Imaculada é conhecida internacionalmente como a Rua dos Figureiros. Ali, famílias inteiras se dedicam à arte de fazer figuras em barro queimado e pintadas à mão. Essas figuras quase sempre representam cenas da região. As irmãs Edith, Luísa e Cândida são as figureiras mais famosas da rua. Foi por iniciativa de Luísa que em 1960 aconteceu a primeira festa do folclore na cidade. A festa deste ano começa hoje e vai até o próximo domingo. A arte das figuras é passada de geração para geração desde 1888 quando Conceição Frutuoso, a primeira figureira, começou a trabalhar com o barro. A Dona Edith é figureira há quase 60 anos. Uma arte que ela começou a desenvolver desde os 9 aninhos. Dona Edith, como é que essa arte se espalhou aqui pela região? Assim, o professor Rossini comprava as peças e foi expor no museu. E depois, assim, foi que ele foi fazendo as propagandas e foi levando as peças para longe e foi quando as pessoas começaram a vir de todo o Estado para comprar as peças. E de onde vêm os compradores? Não é só do Estado mais, não é isso? Agora vêm do exterior também. Vêm da Bélgica, vêm da França, Espanha, Japão. A arte das figureiras de Taubaté, então, já se espalhou pelo mundo? É, por toda parte do mundo. Do Rio, uma vez o professor Rossini chegou aqui e disse, tem vindo gente do Rio aqui para comprar peças? Aí nós falamos que não. Aí ele falou assim, então aguarde que breve virá. E assim foi. Recentemente os figureiros ganharam um espaço para exposições permanentes ou para modelar as figuras. A nova geração quer mudar o conceito de artesanato atribuído ao seu trabalho e reafirmá-lo como arte decorativa. Josi, a construção da casa das figureiras melhorou a comercialização dos trabalhos? Ah, melhorou muito. Porque antigamente o pessoal vinha na casa de um, na casa de outro e sempre um ficava sem apresentar o trabalho, né? Agora aqui não. Aqui todos participam, as peças de todos estão expostas, então ficou bem melhor mesmo para os novos figureiros, porque os outros são famosos e não precisa de tanta propaganda. E já existe alguma preocupação com a profissionalização dos figureiros? Ah, sim. Agora os novos figureiros estão dando aula aqui para as crianças e para os adultos. E os mais velhos, inclusive, já recolhem até o NPS para a casa de aposentadoria. aí estão se aposentando como figureiros. São iniciativas como essa que colaboram para garantir a continuidade das artes populares e do nosso folclore, para não permitir que ele seja esquecido à margem do caminho do progresso e do desenvolvimento. Bom dia, amigos. Vamos à nossa agenda de leilões de gado leiteiro na nossa região. Leilão. Hoje, a partir das 16 horas, leilão mostra de qualidade de Lorena. Oferta de bezerros de corte, fêmeas leiteiras holandesas, P.O.P.C. e girolandas, selecionadas a nível de fazenda. Promoção, Sindicato Rural de Lorena e Piquete. Apoio, Cooperativa de Laticínios de Lorena e Piquete, Leite Lone em Vale. Organização, Pupio Leilões. Dia 26 de agosto, sábado, a partir das 15 horas, em Jacareí, leilão Pérolas do Vale. Na primeira parte, leilão de liquidação de plantel de gado holandês, P.O. do sítio luminoso de Santo Antônio do Pinhal. Oferta de 60 cabeças entre bezerras, novilhas e vacas. Na segunda parte, às 17 horas, oferta de 40 lotes de fêmeas leiteiras, holandesas e girolandas registradas. Tudo em 4 pagamentos. Promoção, Sindicato Rural de Jacareí. Organização, Pupio Leilões. Dia 3 de setembro, domingo, leilão Bom Sucesso em São José dos Campos, com a oferta de bezerros de corte, bezerras, novilhas e vacas, mestiças e cruzadas. Incluindo, as participantes do tradicional torneio leiteiro do Bom Sucesso. Realização, Pupio Leilões. E por hoje é só. E até a próxima semana, com mais novidades para os amigos criadores. Até lá. Atividade da Serra, completou domingo passado 22 anos de fundação na nova sede do município. Para comemorar a data, a Prefeitura Municipal realizou a festa do peão boiadeiro e torneio leiteiro. A festa começou na sexta-feira com a distribuição de um bolo de 22 metros e teve ainda rodeios, provas diversas e shows. Parabéns para você, é praia feliz! Cerca de 30 mil pessoas visitaram a cidade segundo os organizadores. Entre as atrações, uma exposição de artesanato local e barracas com produtos variados e muita comida. O torneio leiteiro realizado pela Casa da Agricultura e Prefeitura Municipal bateu o recorde de participação na região. Organizado para estimular o pecuarista a melhorar a produtividade de seu rebanho, o evento foi um sucesso absoluto. Participaram 33 animais entre novilhas e vacas girolandas. 20 criadores dos municípios de Redenção da Serra, São Luís do Paraitinga e Natividade da Serra prestigiaram o torneio e disputaram prêmios oferecidos pelos patrocinadores. A vaca vendedora foi moira, do criador José Ribeiro Alves, que levou o prêmio e o banho do leite. Como foi o nível dos animais que participaram do torneio? Esse ano nós estamos com um nível muito bom e conseguimos trazer, inclusive, outras categorias que ainda não atingiram o nível que nós estávamos esperando. O interessante é que essas pessoas estão participando, estão procurando e aprendendo com os que estão com um nível superior àquele esperado por todos esses anos. Quais foram essas categorias? Nós temos a categoria de vacas mais raçadas, nós não classificamos como vacas holandesas por não terem um registro e categorias de gado girolanda, incluindo novilhas de seis dentes e quatro dentes. Este ano quer dizer que superou as expectativas de vocês, organizadores? Superou, superou e muito, quase 100% que nós não contávamos com tantos participantes e nem com o nível, porque nós estamos até agora com uma média bastante elevada. Qual a importância da Comevap apoiar um torneio leiteiro como este? Para nós, é um incentivo mais para o produtor e cada vez mais está melhorando o nosso torneio leiteiro. O produtor sente honrado a Comevap dar o apoio. Mas a atração maior foi a realização do rodeio organizado pela companhia Biru Biru. As montarias em touros e cavalos foram realizadas em três dias com a soma de pontos corridos. Participaram 50 peões convidados. Ninguém conversa com ninguém, o cowboy vai mandar abrir a porta e viajou. É para ganhar dinheiro, aperta quem não vai, assim que o povo não gosta, vamos cedo. Pode acorde, eu diralhe, que ele é bom. Aperta, aperta quem não vai, pelo menos, que o papo lá do Deus. Vamos lá, toma as palmas de trás. Vai embora, vai embora, crioulo. Vai embora, é cavalo, é cavalo, é cavalo do Biru, é cavalo do Raí. Vivo! 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 Acheita o Biru, aperta o mar, aqueória pra cá, que o povo não gosta, gente do céu, vamos ajudar o cowboy. o sábado que vem, a TV Bandeirantes mostra-se, mostra, mostra essa festa bonita, foi embora o cavaleiro é Jorge Cosme, é cavaleiro duro, é cavalo, é tanouro, é assim o português é pra distinta, afinal, boa, criou uma que palmas pra ele, aplaudei, aí criou um cavalo duro, cavalo duro, vou pegar, vou pegar. Os trocas. Aí, o barquinho seguiu as pontas por o brinquedo do Tião Carlos, Nossa Senhora nos roubou, voou o barquinho, vamos apertar o toro, sensacional, colou. Outra conquista do Birubiru foi embora, contra a violenta bateu o rodou, segura-se o maramorim, cavaleiro duro, voltou na traia, aí voou a garota, esforiou de novo, beleza, aí grita com ele, grita com ele, meu povo, boa, 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 palmas, 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 palmas de novo, palmas pra ele. Abriu a boca do bala, chegou, satatiou pra lá, pra cá, gente do céu, entrou na roda, rodou, ai, ai, ai. Embora o pepão do Tião Carlos, rapido, ele foi embora, foi embora o cavaleiro, o cavalo duro, é paraíso, é cavaleiro, tudo certo, e o português bateu, rodou, ele acompanhou a Daíl Gonçalves, aplaudei ele de novo, aí beleza, coisa milou, aplaudei ele, grita com ele, meu povo, boa, 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 pode pegar, pode pegar. Ninguém vai abrir a porteira agora, abriu a boca do bala, chegou, rodou na boca do caçó, se ajuda o tolo, nas histórias, boa, bolosso, pode, a sode, ai, 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 gente do céu. Vamos embora, foi embora, o cavaleiro apaixonado, o cavalo viacinã é cavalo duro, foi embora, o cavaleiro aplaudei ele, é a última da noite, vai indo embora, festa bonita, bom, é, cavaleiro duro, cavaleiro duro, boa, boa, segura a pia. Na minha opinião, foi uma das maiores festas já realizadas na Natividade da Serra, graças ao povo ordeiro de Natividade, a colaboração da Câmara Municipal, do meu vice-prefeito Mirão, da comissão organizadora, dos organizadores de torneio eleiteiro, da pessoa da Agrônoma Sandra, do Luiz Paulo, do Zazão, presidente dessa comissão, enfim, de todos os funcionários da prefeitura. Foi uma ótima festa, onde o povo de Natividade está de parabéns no vigésimo segundo aniversário dessa cidade. Pois é, mais essa festa com sucesso, essa comissão, mais uma vez, acreditou no trabalho da gente, já é a quinta festa que a gente faz nessa cidade, trabalhando com seriedade, graças a Deus, estamos aí pegando o Vale do Paraíba inteira, é a companhia que está fazendo. As noites foram animadas com muita música. O destaque foi o show do cantor Jair Rodrigues, que empolgou o público com sucessos como Majestade, o Sabiá. Música Tô indo agora, tomo agonho de cascata, quero a gente a mais uma canção de Oxóssia, Tô indo agora, tomo agonho de cascata, quero a gente a mais uma canção de Oxóssia, como a gente faz isso, não é a quinta festa que a gente faz, não é a quinta festa que a gente faz, não é a quinta festa que a gente faz, não é a quinta festa que a gente faz, A quinta festa que a gente faz, não é a quinta festa que a gente faz, não é a quinta festa que a gente faz, não é a quinta festa que a gente faz, não é a quinta festa que a gente faz, não é a quinta festa que a gente faz, não é a quinta festa que a gente faz, não é a quinta festa que a gente faz, não é a quinta festa que a gente faz, não é a quinta festa que a gente faz, não é a quinta festa que a gente faz, não é a quinta festa que a gente faz, não é a quinta festa que a gente faz, não é a quinta festa que a gente faz, não é a quinta festa que a gente faz, não é a quinta festa que a gente faz, não é a quinta festa que a gente faz, não é a quinta festa que a gente faz, não é a quinta festa que a gente faz, não é a quinta festa que a gente faz, não é a acontece no recinto da Fapija. Essa é a oportunidade para quem quiser adquirir animais de qualidade, com registro e a preços acessíveis. Maiores informações pelo fone 0123-229066. Hoje e amanhã em Lagoinha tem a festa do peão boiadeiro e torneio leiteiro, organizados pela Prefeitura Municipal. E vamos agora a nossa agenda rural. De 23 a 25 em Jacareí, na Escola Agrícola, acontece curso de Piscicultura. Dias 30 e 31 em São Luís do Paraitinga, curso sobre criação de bezerros. Dias 5 e 6 em São Luís do Paraitinga, curso de encilagem. Dias 12, 13 e 14 em Jacareí, na Escola Agrícola, curso de ranicultura. O Vale Rural fica por aqui, mas antes não se esqueça de anotar nossos endereços e telefones. Escreva para a gente, mandando sugestões ou críticas para o nosso programa. Vale Rural, em Paraibuna, Avenida São José, número 53, Casa 1, telefone 0123-620018. Em Taubaté, Rua Bispo Rodovalho, 104, sala 32, telefone 0122-33-5957. Tenham todos uma boa semana e até o próximo sábado, se Deus quiser. Música Vale Rural, oferecimento paulista. Tradição de qualidade. É o canal.